Salve galera, Bodão aqui na área com um vídeo muito especial na data de hoje porque nessa semana a gente bateu aí a nossa meta de 200 inscritos, ultrapassamos 200 inscritos, então beijo pra todos vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês darem atenção aí pra mim palmas pra vocês, palmas, 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 palmas pra vocês meu muito obrigado, pra mim significa muito chegar a 200 inscritos eu nunca imaginei que 200 pessoas iam parar o tempo da vida delas pra me assistir então é muito gratificante pra gente, muito gratificante a gente ver que de pouquinho em pouquinho o canal tá crescendo e pode crescer muito mais, tudo depende de você aí você aí que tá vendo meu vídeo agora, nesse momento não é meu inscrito já detona aí o botão de inscrever-se, de subscrever-se nesse canal entra aí pra família do Bodão e veja aí as gameplays que eu venho trazendo aí de hacks, bootlegs, jogos desconhecidos e por aí vai indo e esse vídeo não poderia ser diferente, ele é um vídeo especial de um jogo que é pouco conhecido porque ele foi produzido aí nos tempos auros do Super Nintendo porém a produção dele foi deixada de lado em 2017 a Super Fighter Team trouxe pra gente essa maravilha de jogo que é mais um exemplo do que eu falo de que a emulação fez muito bem pros games os Jack Sparrow da vida fizeram muito bem pros games principalmente pros games antigos porque não fosse essa galera aí, né, que as empresas tanto odeiam a gente não conseguiria colocar as mãos aí, hein, nesse game aí que a gente vai, vocês vão ver aí já já qual que é nossa descrição tem todas as redes sociais onde você fica por dentro de tudo que tá acontecendo no canal de tudo que tá acontecendo nos bastidores e se o YouTube não te entregar o vídeo por lá, eu tô sempre avisando nós estamos aí com um vídeo por semana nós estamos num ritmo bem mais lento do que antes, né eu tenho trabalhado bastante às vezes eu apareço aqui meio cansado, meio irritado, meio estressado mas é porque tá sendo bem puxada a rotina mas a boa notícia, galera, é que na segunda quinzena de junho eu vou entrar de férias então vai ter live no YouTube vou fazer live direto no YouTube ainda tô decidindo no YouTube e Twitch mas provavelmente eu vou fazer no YouTube aí jogando Zelda Randomizer, Super Metroid Randomizer e um monte de outros Randomizer eu quero jogar, tô muito afim de jogar Randomizer e qualquer outra ideia que eu tenha aí também vai ser prática aí na segunda quinzena de junho então, sem mais delongas, vamos aí pra Nightmare Busters solta a vinheta Nightmare Busters parece que é um jogo de running gun então tem um player vamos dar uma olhada no Options aqui normal, beleza som estéreo, né por favor, me respeita respeita a minha história, né olha que pixel art magnífica depois eu vou trazer mais curiosidades eu não lembro aí o nome dos personagens tá mas é o duende roxinho e o duende verdinho, né ó um player, dois players, certo? então vamos de one player depois eu deixo aí na descrição aí eu deixo o nome vamos ver eu nunca joguei esse jogo tô pegando pela primeira vez na mão o duende tá apontando aí tá dentro da casinha dele apontando pra fora vamos ver ah, tá tem que apertar mesmo com vontade aqui ué cadê eu? ah, legal eu já morri tá ok, beleza pô mano o bagulho pisca aqui é muito rápido, velho nossa eu já morri de novo eu já tô com zero vidas aqui mano que bagulho louco, tio como que eu faço, mano? mas tudo me mata, velho ah tem muito bicho, velho caraca ok eu não ó lá, ó tem muito bicho tem muito bicho e tudo me mata ó nossa, velho o barato aqui é frenéticozão aí, ó eu faço como? o bicho joga ali o barato e eu que me fodo, mano ó lá eu matei o bicho caraca, mano ah, legal caramba, mano o bagulho aqui é frenéticozão, hein beleza ah porra porra nossa, é muito frenético aqui, mano a ação não para aqui, ó pá, pá, pá pá, pá, pá agora vai eu faço como aqui, caramba não tem como passar ai, que legal e agora? será que eu ah, tá puta, mano é muito estranho, velho é por isso que às vezes eu não queria trazer ah lá, já foi, mas não continue por isso que às vezes eu não queria trazer jogo que eu não conheço por causa disso, mano eu não sou exatamente um bom player nossa, mano é muito frenético tem muita coisa na tela, velho olha isso e eu pulo aqui como? será que eu tenho pulo duplo? vai, filho eu não tenho pulo duplo como que eu pulo ali? ah estilo sunset riders ok ok talvez, né, Max mano, eu só morro eu só tô morrendo o bagulho não para, velho olha lá é por cima é por baixo como que eu vou gol pra frente, filho? não dá pra ir gol não tem graça, mano ou tem, né sei lá segundo o senhor Rafael é muito legal ver eu me fudendo aqui é isso, Rafael sai daqui ok bom que pariu como que eu passo aqui se ele não tem abertura vai, perde tudo perde tudo ah, legal tem outra madeira aqui que maravilhoso tem que prestar atenção em mil coisas ao mesmo tempo ai, nossa passei a primeira tela gastei o que? uns 10 continues? beleza vamos lá versus é o primeiro boss bom, gente eu já sei que eu não vou fechar esse jogo hoje não me diga é? mais? beleza que caralho não ah, que delícia, mano outro lado adoro ai, demônio o bicho não morre, não, mano é, não é exatamente difícil, né mas eu tô ramelando aqui morre morre ai, ai eita, porra a péssima tentativa a primeira abordagem foi uma merda mas tá bom vai, o jogo é bom o jogo é bom a pixel art é da hora os controles são bem responsivos mas você tem que ser um ninja dos games aqui porque você tem que olhar a madeira que tá ali em cima você tem que ver o bicho que tá vindo pela retaguarda cara, frenético o negócio aqui frenético eu não vi se o enquadramento tá bom só falta que o vídeo tá mal enquadrado, né ah, não até que tá bom vamos ver se agora eu me saio melhor, né sei lá beleza vira pro outro lado ah, eu tomo bem melhor mas, mano você tem que ser muito ninja vem muito bicho de tudo que é lugar tá ligado você tem que dar dois hits pra matar game over vamos ver será que dá pra pra continuar aqui como que é a fita vai, 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 vai não game over se ferrou beleza cara, eu não costumo fazer isso mas eu vou pôr no easy só pra ver se a diferença é grande tava no normal vamos de easy uma primeira abordagem e, vc, ao invés de jogar no easy já veio o rafael, né vai da fita vou jogar no easy sim só pra ter uma primeira experiência pra ter um me acostumar com os controles e tudo mais é bem difícil mesmo é tipo um metal slug pra cima na verdade seria comum jogar metal slug na máquina, né ah, agora sim mas agora não sei se sou eu que tô batizado já já me fodi já, né ah, ok estamos indo bem melhor o negócio é se mexer ó eu perdi uma vida por quê? porque ele jogou e eu não tive pra onde escapar tá ligado? não tive ó lá mas é muita sacanagem você só encostar no bicho mano beleza ah, mano vai se danar, velho beleza agora já tô meio vacinado cara, mas o jogo é muito bonito mas assim tem que treinar aqui pra poder passar os bagunhinhos, sabe beleza beleza nada, né beleza nada, né beleza beleza seria se isso aqui tivesse ó lá ali eu pulo como, cara? tipo, beleza eu tenho que pular eu tenho que pular mas eu não consigo me agarrar ali no negócio deixa eu ver aqui, ó ah ok talvez seja mais fácil fazer assim, né aí ele ganha um tempinho de invencibilidade eu consigo me posicionar onde eu preciso ah, não mas aí é sacanagem esse jogo é uma pura de uma sacanagem beleza aí, ok aqui a gente já tá vacinado já beleza vai pra lá ah, mano corvo da noite aí, beleza o negócio é não ficar parado, mano ficar parado aqui é dangerous aqui vem bicho de tudo que é lado, mano não, segura por que que ele ah, aí como que eu vou saber que a tábua do meio ele segura e a tábua da ponta ali ele não segura não dá pra saber, mano agora é legal eu vou jogar com carinha com arminha zoada vai, 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 vai vai, vai, vai versus, tá, tá isso aqui é até uma irritação é tipo aquele quadro que a gente tinha até o bodão perder a paciência até o bodão se irritar, tá ligado? só que o bodão já tá irritado pra onde vai vir eu não lembro ele vai vir daqui, beleza perdi eu devia ter me jogado pra frente ok tem tempo, mano o bicho tem uma vida grande, mano não não se atreva a tomar esse fogo, mano ok o chefe não é difícil mas a fase, mano não é como que eu posso dizer é minimamente gente, cara aqui tem que ter muito treino beleza pontos, pontos agora eu quero vidas e continuas aí você pode dizer assim pô, bodão mas tem um botão de explosão ali, né só que eu ainda não consegui encaixar ela direito, sabe eu fico com medo de gastar vamos lá, né beleza agora eu já cheguei na segunda fase sem perder nenhum continue com três vidas perdi duas de cinco é isso? não uma tudo bem vamos lá mas agora essa fase agora parece que ela é mais fácil porque já não pelo menos pra mim porque não tem aqueles bichos satanentos jogando bolinha de fogo tem um outro jogo também que eu não lembro depois eu vou pôr aí na descrição na descrição não no 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 vídeo aí eu edito eu coloco ele aí na tela aaaah como é que eu não subo sobe desgraçado essas coisas que eu não gosto sabe tipo eu tava apertando pra cima e pulando mas não tava indo mas beleza é pork alguma coisa é um joguinho lá da sacerdotisa com o guaxinim lá o jogo é bem legal mas ele é sabe tipo chato de difícil mano tá peguei o power up que tinha a foto dela que aí em vez de trocar eu só ganhei pontos opa de novo puxa aí ó aí o bicho ali tava nascendo só que aí ele não toma tá ligado ele tava atrás da árvore mas beleza eu já sei que eu não vou fechar esse game hoje eu falei não os caras tava falando é facinho duas horinhas você fecha duas horinhas eu fecho eu não vou não eu ia carregar o bagunhinho ali né mas sai viking caralho toma só pra deixar de ser trouxa aqui você tem que abusar dos frames de invencibilidade sabe pelo menos a inteligência artificial desses carinhas não é eles não são lá muito espertos tá ligado ah agora sim agora tem uma arma que atira pra frente e pra trás agora agora vai ser fácil vai sim claro que vai ah não tem explosão legal eu percebi isso claro que não o fogo mano é que por exemplo no metal slug você dá um tiro você mata tudo qualquer coisa você mata com um tiro aqui você precisa tomar pelo menos dois hits de um negocinho sabe e mano olha essa tela velho o jogo é lindo maravilhoso tô super amando a arte ah esse tiro é bom porque ele mata aparentemente com um um bagunho só ah agora sim agora ficou lerdo né e aí e aí ah claro vai 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 beleza beleza é perdi uma vida mas podia ser mais né o jogo é até generoso com vida mas você tem que estar mais ou menos treinado na coisa aqui sabe ó ó ele saiu de trás da árvore não tinha como eu ver sai demônio puta que pariu aí eu volto com essa arminha lixo aqui essas cartinhas do gambit olha lá quem que eu quem que eu matei ali ninguém mano era pra ser o botão de explosão tá ligado mas tá bom eu estou me divertindo mais ou menos né eu já não tivesse muito puto com a vida tá ligado mas eu tô muito puto com a vida eu tô brabo negócio de trabalhar estudar canal no youtube cara família é muito muita coisa ao mesmo tempo e não dá pra você dar atenção pra tudo ao mesmo tempo sabe mas tá bom vida adulta acho que é isso aí mesmo sabe tem que aproveitar enquanto a gente é criança pra poder jogar esses games fantásticos ah tomar banho porque depois cara tem chance logo ah é sério que o viking tá lá me esperando ai meu pai e agora tá ah eu acho que eu peguei eu não subo eu faço ele martelar e ai ele vai baixar até eu conseguir matar ele ali gostei mano a arte nesse jogo brilha mano a música é legalzinha vai acho que já dá ah tá ó lá mas ai o bicho nasceu aonde num posicionamento safado ali hein mano safado esse posicionamento olha isso mano o bicho não morre mano e ele é só um viking só mano ah eu não consigo mais ah tá eu uso dominosa agora eu entendi vai não o chato é que os bichos às vezes morfam aqui bem na sua cara tá ligado ó não dá pra não dá pra ir lá eu também não consigo tirar o cara daqui ó não dá não dá agora eu consegui não sei se era assim que tinha que fazer obviamente não era assim que tinha que fazer mas também não sei como que tinha que fazer e o tempo tá acabando aqui esse esse que bate em todas as direções é muito bom cara bom tamo indo eu não sei ó essa árvore eu posso dizer minimamente de uma coisa do level design pelo menos dessa fase tudo você morre mano por exemplo essa árvore ali ela é safada de mal posicionada eu ia falar o que que me matou o que que te matou o tempo te matou acabou o tempo tá bom vai ah bautinha aqui né tá bom caraca mano outra coisa também que eu não curti nesse game é que o posicionamento dos inimigos tudo posicionamento aqui é safado pra te matar é o tipo de jogo que os malucos masoquistas daquela época lá dos arcades gostavam tá ligado porque meu amigo Josival vamos lá agora é o Lobisbong last aproveitar aqui da invencibilidade que isso não não tá ele dá um é muito rápido eu não tenho tempo de reação nossa ele vai me fatiar aqui sério olha lá eu não tenho pra onde escapar tá ligado chatão hein mano olha lá se eu subo ele sobe se eu fico ele dá dash porra mas não dá não tem espaço ah legal com chance a gente vai chegar na vai mano com chance a gente vai chegar na terceira fase olha lá eu gostei desse mas agora eu entendi uma coisa quando eu fui ver o como que fala as screenshots aí do jogo não tem nenhuma que seja pra frente da segunda fase eu não vivo nenhuma mas por que será né o jogo é encardido de difícil cara encardido tô sofrendo aqui mano o jogo tá pondo nervoso no meu botico beleza chegamos na terceira fase com muito esforço muito esforço mas é aquela coisa é decoreba é aquele jogo decoreba né é igual metal slug mas eu acho que metal slug é oh legal cara uma coisa muito bacana eu tinha pego dois haduk né e agora eu peguei um só que ele voltou com dois então quer dizer se eu pegar outro dessa bolinha aqui quando eu pegar de novo eu vou pegar com dois oh mano sacanagem isso aqui ah legal beleza de jogo bem programado né o que eu faço aqui cara ah não entendi tudo me mata cara que legal que legal ah meu deus do céu ok já deu já cansei o vídeo já deu 27 minutos e esse foi nightmare busters gente o jogo é bonito tá vou fazer uma breve análise aqui das minhas primeiras impressões o jogo é muito bonito muito bonito mesmo tem uma pixel art assim de babá a música ela é boa ela encaixa nas fases pelo menos até a terceira até onde eu cheguei os poderes são fracos demais eu achei muito fracos perto do dos bichinhos tipo no easy mesmo tem que dar duas pancadas em cada bicho mesmo no easy deveria ser uma só metal slug é uma é um tiro só você mata os cara e aí eles ganham na quantidade né acho que poderia ser assim os chefes são o primeiro é muito fácil o padrão dele é muito fácil o segundo é mais difícil porque ele é muito imprevisível na verdade ele é previsível só que ele tem uma resposta muito rápida pra tudo tudo que você faz ele tem resposta então foi meio difícil mas cara é um jogo que eu acho que se você pegar pra pra ficar ali jogando 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 uma hora você pega o esquema a terceira fase ali onde tem a queda ali você tem que descer eu não entendi muito bem o que tem que fazer a pedra desce muito mais rápido do que eu eu não consigo prever onde vai estar os espinhos pra me desviar então não sei não sei talvez seja um game que com mais atualizações ficaria até melhor sabe mas é isso galera eu queria muito apresentar esse jogo pra vocês queria muito ter jogado esse game antes mas eu fui fazendo outras coisas e esse vai ser um dos vídeos comemorativos de 200 inscritos eu acho que eu vou jogar um Mega Man agora vou jogar um Mega Man X1 só com sem pegar upgrade nenhum eu acho que eu vou fazer isso que é uma das conquistas da platina pra platinar o jogo mas eu falo mais disso no outro vídeo beleza galera de novo muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo até agora se inscreve no canal deixa o like e muito obrigado novamente por fazer parte da nossa família do Bodão com os 200 inscritos marca que nós chegamos nessa semana então beijo grande pra vocês meu muitíssimo obrigado e até a próxima tchau